Elevaldo Barbosa, muito boa tarde. Boa tarde, Joelson. Mais uma vez, boa tarde para você que nos acompanha. Elevaldo, hoje o prefeito Firmino Filho teve uma agenda visitando obras na cidade de Terezina, mas também falou de política. Verdade, visitando obras na zona sudeste de Terezina, especialmente obras na área de saúde. Agora, quando a conversa foi para a política, o prefeito não deu tréguas ao PT e ao governo do Estado. Vamos acompanhar com Elevaldo Barbosa. Ao lado do superintendente da SDU Sudeste, Evandro Ide, o prefeito Firmino Filho visita o novo Centro de Atendimento Psicossocial da Prefeitura de Terezina. Projeto em fase adiantada de execução. O atual CAPS da região sudeste, ele funciona em condições improvisadas. Nós estamos construindo um CAPS com estrutura adequada, com recursos do Ministério de Saúde, para que os profissionais da saúde mental possam bem atender toda a região sudeste, todo o grande de seu neste prédio. O prefeito também alertou para as despesas da Prefeitura com a saúde. O Terezina tem uma vasta, uma grande rede de saúde. É uma das capitais com maior estrutura de assistência à saúde. Não apenas ela gasta 34,5% da sua receita com a antelíquida em saúde, mas ela tem o quarto maior gasto per capita de todas as capitais. Na política, o prefeito Firmino Filho começa as semanas sem tréguas ao PT e ao governo. Eu acho que esse modelo de administração do PT vai ser comparado com o nosso modelo de administração. E se esse processo se prolongar, eu acho que eles vão ter dificuldade até de apresentar candidato. Acho que do jeito que eles estão se comportando, está aparentando que eles não vão ter um discurso coerente, não vão ter um palanho coerente. Talvez eles tenham que se contentar em lançar um candidato laranja. Firmino Filho reforça as críticas e justifica por que não acredita em candidato petista a prefeito de Terezina. Eu não sei se o PT vai ter a coragem de chegar até o final com o candidato. Desconfio que não. Vi alguns militantes do próprio PT já falando que não existe possibilidade de uma candidatura própria. Eu acho que esse entendimento de que esse modelo do governo do Estado está falido e que eles buscam outra alternativa. E ao buscar outra alternativa, vão buscar algum tipo de candidato que se acomode à situação deles e que venha defender a bandeira deles. Eu acho que aí sim que vai ser embaixo do ano que vem. Elevaldo Barbosa, fiquei tão petrificado quanto Evandro Ide. É. Ali ao fundo, né? Ele apanhou ali. Ele ficou ali olhando. Porque o prefeito abriu a caixa de ferramentas. Abriu a caixa de ferramentas. Se o ambiente é para disputa acirrada, se é para discussão acalorada, ele está pronto. Foi muito duro na crítica o prefeito Firmino Filho.